Aqui você sabe, o futebol é pela internet e também pela web rádio Moca, o comando da jornada esportiva. Vamos conferir os destaques do grande clássico da Vila que vamos transmitir aqui pela internet. Começar com o Santos. Alô, Marcelo Santos! Opa, legal Jarbas! Um abraço a você e ao ouvinte ligado no futebol pela internet. O treinador Muricy Ramalho se vira como pode para escalar o peixe, porque praticamente não teve tempo para treinar a sua equipe. Muito bem, se o Santos está assim, como é que está o São Paulo, Marcelo? Já o treinador Ney Franco tem apenas uma dúvida para este jogo diante do Santos. Tem três opções para substituir o suspenso Michael, mas o Cícero é o mais cotado para essa vaga. Muito bem, Santos e São Paulo daqui a pouco aqui na Vila Famosa, quem é que vai comandar o apito por aqui, hein, Marcelo? Quem apita essa partida é o Marcelo Aparecido de Souza, que será auxiliado por Márcio Luiz Augusto e Anderson Moraes Coelho. Muito bem, Marcelo. Além, claro, do jogo que vamos comandar aqui pela JD, teremos vários jogos completando esta rodada. A vigésima terceira, teremos no mesmo horário as quatro, Botafogo e Náutico. Teremos também, além de Santos e São Paulo que vamos comandar, Inter, Nacional e Fluminense. Um pouco mais tarde, Vasco e Bahia, Atlético, Menino e Palmeiras. Nós teremos também, ainda hoje, além do Atlético e Palmeiras, o esporte contra o Cruzeiro. Ontem, a Ponte Preta empatou com o Fluminense, o Curitiba venceu o Flamengo e o Corinthians goleou o Grêmio Porto Alegrense. Vai começar o jogo na Vila! Hora certa na Vila, quatro e três da tarde. Em nome de Iazige, acesse aí iazige.com.br. Iazige, você cidadão do mundo! Iazige, Indaiatuba e Itu! Agora sim, amigo internauta! Ele autorizou, mas ele preferiu votar. Agora sim, agora sim! Tudo pronto, amigo internauta! Apita o árbitro! Eu ouço, tu ouve, nós ouviu! Web Rádio J.D. Esportes O Mundo Pois é, sou eu! Em mais um clássico, Santos e São Paulo na Vila. A bola tá rolando, amigo internauta! O Santos tocou na bola! Na baca de duas voltas, aperta! Ou de novo, Patito Rodrigues tentou levantar pra entrada da grande, ela vai cruzar! Ela ficou de novo na zaga! Aparece pra cortar a trajetória da bola, o Douglas recuperando pro time do São Paulo, tocando bola no comecinho do jogo, aqui pela direita, no seu campo de defesa, no comecinho do jogo, na Vila, Marcelo! Olha, Jarbas, além da disputa em campo, né, tem uma outra situação entre essas duas equipes. A questão, Paulo Henrique Ganso. O São Paulo Henrique Ganso E lá vem Douglas! Lançou o Douglas pra entrada da grande, era pra cruzamento do início, Fabiano na entrada da grande, era cruzou, na cara do gol, bateu mal na bola! Bateu mal na bola, o Luiz tentou fazer um pivô, pegou muito mal na bola! Ela foi em linha de fundo, o árbitro tá apontando o tiro de beta! E gol do Botafogo, primeiro minuto do jogo, Botafogo 1, Náutico 0! Lá vem Tricolor de novo na Vila! Cruzamento de Douglas pra Cacemiro, pra Luiz Fabiano tentou, domínio, passou! Passou lotado o atacante, o cara! Na hora de finalizar o Fabuloso errou de novo, hein! O David Brás chegou também, de uma certa forma, pra atrapalhar o cara, hein! Ficou só na expectativa, por sorte o Fabiano, o Luiz Fabiano errou! Foi no braço do zagueirão, ela vai ficar outra vez, amigo internauta, pro Santos tocar na bola no campo de defesa! Agora é a vez do Santos, quase na marca de 4! Bruno Pérez na bola, tentou a ligação, empurrou pra entrada da grande, era pra cruzar pra Cortez, tentou fazer ligação, curtou a trajetória da bola na Alagá! Apareceu pra cortar de novo, de qualquer maneira, recuperou pra Jatso, tentou, domínio, perdeu o controle da bola, foi pela linha lateral, foi pela linha lateral, arremesso manual, vai ficar de presente pro time do São Paulo Cobral, pro Tricolor Cobral da Vila! Web Rádio! Web Rádio! Web Rádio! J.B. Esportes! Jarbas Duarte! O maior gol do Brasil! Brasil! Pois é, sou eu, aqui pela JD e pela Web Rádio Moca, formando a nossa rede de web futebol pela internet! Tocou na bola, Everton vai fazer a entrada da grande, era subiu, pra cortar a participação de Douglas, curtou de novo a trajetória da bola, e no dizio, ela vai ficar outra vez pro Everton Passos, tocou na bola, lá vem Everton, dominou pra entrada da grande, era pro André, tentou, domina, vai cruzar na cara do gol, botou, acabou passando, amigo internal, tá na cara do gol, fica fora pra Jatso, tentou dominar na entrada da grande, era, o rebote é do São Paulo, lá vem o Tricolor, Luiz Fabiano dominou de novo na entrada da grande, era, ele, o fabuloso, tocou pro gol, fora! Agora foi o David, hein? Agora foi o David, fez uma burrada lá atrás, se não erra, poderia ser o primeiro gol do São Paulo no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Famosa, Marcelo Santos! Jarbas, o Neymar e o Aroca estão desfalcando a equipe Santista, porque estão defendendo a Seleção Brasileira! Vem de novo, aparece o Santos, marcação, solta com a Adriano, tentou cruzar na entrada da grande, e ela vai botar, chega por baixo, a zaga tricolor! Arriviga de Coca-Bareira, tirando o perigo da entrada da grande, era por pouco de novo, essa bola não entra, hein? Tá madurinho, o gol São Paulino, amigo internauta! Vem, né? É o Santos que aperta de novo, apareceu o Paulo, cortou a trajetória da bola, lança pro São Paulo, vem pra entrada da grande, cruzou na cara do gol, David tentou, mas o árbitro... Tá parando o jogo pra apontar uma falta, pó, pá, 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 é falta, é falta pro São Paulo cobrar, Marcelo Santos! No São Paulo, Jarbas, quem está servindo a Seleção é o Lucas, ele está a serviço da Seleção, então desta forma não participa deste jogo de hoje, a Seleção joga amanhã em Recife. Aparece o São Paulo, quase na marca de 10, Douglas empurra pra Casemiro, tentou dominar pra entrada da grande, era vai bater, bateu, dizio, a bola foi fora, foi pela linha lateral, arremesso, foi cobrado, vem São Paulo pro Osvaldo, dominou pra entrada da grande, era Luiz Fabiano na bola, vai invadir a grande, era tentou, bater na cara do gol, Luiz Fabiano vai botar, fica caído o cara, o árbitro tá parando o jogo, pra apontar uma falta no ataque do time do São Paulo, do Tricolor, do estádio da Vila, pois é, amigo internauta, eu, hora certa na Vila, agora amigo internauta, estamos com 4 e 16, 4 e 16 da tarde, tirando o placar, campeonato brasileiro, vigésima terceira rodada na Vila, em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Tu, ali tem, um bife a parmediana, que é espetacular, tem também rodízio de pizza, tirando o placar na Vila, Zero Santos, Zero São Paulo, Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR, Pois é, Gerson Marrão, domina de novo outra vez, lá vem outra vez, amigo internauta, lá vem o Gerson, movimentação de bola do time do Santos, pra entrada da grande, Gerson dominou, na cara do gol, vai fazer, bate, bate, bateu, pra fora, passou rente ao Rogério Sani, passou rente ao posto e foi fora, tiro de meta, que lance, teve até o chapéu do Cortes, pra cima do Rodolfo, e o Gerson Magrão, veio com uma vontade, foi uma cacetada, quase marca, passou perto, rente, muito rente por pouco, agora não entra Marcelo, Bruno Pérez, Durval, Juan, Léo, Neymar e Paulo Henrique Ganso, são os jogadores da equipe do Santos, que estão pendurados com dois cartões, é falta pro São Paulo, Jadson, na bola, perna direita, bateu pro gol, segura, o goleiro do Peixe, Rafael segurou, e não largou, não deu rebote, goleiro Santista, mas que chute forte, muito chute forte, segura o goleiro do Peixe, segura e não larga, e lá vem ele de novo, lá vem outra vez o São Paulo, bola solta da esquerda, pra direita, tentou Felipe por baixo, comete falta o árbitro, para o jogo, pra apontar uma falta, e vai puxar o cartão amarelo pro cara, será? Jogo tá parado, amigo internauta, no Mestalio Urbano Caldeira, na Vina Famosa, hora certa na baixada, agora 4h21 da tarde, tirando o placar, girando o placar, em nome de IASIG, você cidadão do mundo, acesse aí, iasig.com.br, girando o placar da Vila, placar de zero, pro time do Santos, zero pro São Paulo, Botafogo vai vencendo o Náutico, o Internacional, vai empatando com o Flu, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, o que você gosta de ouvir, na minha opinião, jamais, o narrador expulsivo, que transmite emoção, pois é, sou eu, tô aqui pela JDI Sports, pela Web Rádio Moca, e também pela Web Rádio STI, na nossa rede de rádios, pela web, com o comando do futebol, ou pela internet.com.br, São Paulo, aperta ali, o amigo internato, vem Luiz Fabiano, tentou, empurrou pro Cortez, na entrada da Grande Áliga, ele faz a finta, marcação solta, pra entrada da Grande Áliga, Danilson fez a finta, vai bater, vai bater, empurrou na entrada da Grande Áliga, nas costas do Rodolfo, David pegou o rebote, lá vem o Santos, na resposta, lá vem o David Brás, domina da esquerda, pra direita, pediu André, na entrada da Grande Áliga, outra vez, Santos tentou pro Bruno, Bruno na tabelinha, empurra com força demais, aí ela foi, amigo internauta, pela linha lateral, na direita, campo de defesa, até evitou a saída de bola, ela vai ficar outra vez, amigo internauta, pra Adriano, tocar na bola do campo de defesa, vai autorizar, amigo internauta, a cobrança, nesse canteio, no estádio Urbano Caldeira, ainda tem gente chegando na vila, que coisa impressionante, né, será que os caras ficaram na serra, porque tava um trânsito, hein, lógico que mais pra subir, do que pra descer, mas vão falar a verdade, hein, o Santos vem de novo, lá vem Everton, tentou fazer ligação, Gerson na tabelinha, empurra pro time do Santos, tocou errado, ela ficou pra Oswaldo, de presente, voltou o time do São Paulo, em cima, na marcação, perdeu o Cassamiro, aparece o Rau, roubou-lhe a bola, lá vem Léo, lá vem o Santos, pra entrada da Grande Áliga, tem dois na cola do cara, tentou bater na entrada da Grande Áliga, chegou o Paulo Miranda, pra Quartel, dizendo essa bola pela linha lateral, vai ficar pra remesso, manual, aqui na direita, campo de defesa, Marcelo, é extensa a lista de jogadores, pendurados na equipe do São Paulo, Jarbas. Vem São Paulo, Luiz Fabiano dominou, pra entrada da Grande Áliga, Luiz Fabiano vai fazer, derrubado o cara, a Juizão diz que não houve nada, a recuperação fica fora da Grande Áliga, apareceu pra Liga, pra tentativa de Denilson, ele movimenta de novo, outra vez, continua o São Paulo, sai da ponta, vem pelo corredor central, vem outra vez, Cortez, na hora de bater, vai bater, vai bater, bateu, travado o Bruno, chegou na hora H, pra cortar a tentativa, amigo internauta, outra vez, o time do São Paulo, vem São Paulo, de novo, Luiz Fabiano tentou, faz a ligação, vai bater pra cara do gol, fica o Gerson, pra cortar a trajetória da bola, apareceu na hora H, mas o Denilson pegou o rebote, voltou com o São Paulo, no ventricolor, da esquerda pra direita, tentou, pra Oswaldo, vai bater, pra entrada da Grande, ela vai cruzar, pra cara do gol, aparece Casemiro na taberinha, Casemiro empurrou, Gerson, bagrão, lançou, voltou, rebote, ficou, disparou, ela acaba ficando pra Rodolfo, Rodolfo na taberinha, Tolói pé ali na direita, Douglas à esquerda, movimenta de novo, o time do São Paulo, a linha metade do campo, com a tentativa de Cortes, Vizinho na zaga, ela vai ficar com o time do Santos, tocar da bola, amigo internauta, um pouco além, da metade do campo, no estádio Urbano Caldeira, vem de novo, olha aí, olha aí, olha aí o São Paulo, de novo, marcação, foi solta de novo, com a tentativa de Oswaldo, tentou, o Bruno e o Samiano, vai batando de novo na zaga, apareceu o Gerson Magrão, pra cortar a trajetória da bola, na direita, campo de defesa, você navegando e curtindo o futebol, pela internet, eu ouço, tu ouve, nós ouvimos, web, rádio, JD Sport, aqui você ouve, a diferença, hora certa na vila, 4 e 29 no meu relógio, tirando o placar, campeonato brasileiro, em nome de restaurante meninos, bem no centro de Itu, na Vila Santos 0, São Paulo 0, Botafogo 1, Náutico 0, Internacional vai empatando, com Fluminense 0 a 0, completando aqui, a vigésima terceira rodada, do campeonato nacional, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Jornada Esportiva ao Vivo, às quartas e aos domingos, no futebol, pela internet, ponto com, ponto BR, Vem Tricolor, na tabelinha, para a entrada da grandeira, disparou para a cara do gol, botão, ela foi fora, o Denílson falhou na hora H, mas levou uma bronca do Rodolfo, jogo está parado aqui, amigo internato, não está em urbano, Caldeira, o Peixe vem de novo, Patito Rodrigues, dominou para a entrada da grandeira, vai botão, e passa na cara de todo mundo, vai ficar fora da grandeira, rebote foi solto de novo, é o Bruno na tabelinha, Bruno Pérez, pintou o primeiro gol, invadiu a grandeira, vai bater na cara do gol, bateu, bateu travado, mas o árbitro, está parando o jogo, para apontar uma irregularidade, amigo internato, não foi nada, mas o árbitro está parando o jogo, para apontar uma irregularidade, pois é, sou eu, e lá vem o Tricolor, Rodolfo na bola, empurrou, Bruno Luiz Sabiano, tocou na bola, empurrou, bateu, e... espalma o gol, que lindo, que espetáculo, a defesa do goleiro, do Peixe, amigo internauta, por pouco, a bola não entra, no finalzinho, da primeira etapa, Cacemiro tocou na bola, caminho outra vez, amigo internauta, lá vem, o Cacemiro para o time do São Paulo, tentou fazer ligação, botou essa bola, na entrada da grande, ela subiu, David, David Brás, alivia, tirando o perigo, na entrada da grande área, aliviando outra vez, e qualquer maneira, uma tentativa de bola, do São Paulo, do Tricolor, do estádio do Bonobi, em rede conosco, além da Web Rádio, JL Sports, a Web Rádio Moca, e a Web Rádio, STI Esporte, na nossa rede web, com o comando do futebol, pela internet, ponto com, ponto BR, vem Denilson, Denilson para o Cortez, aposta de boa na volta, o contínio do São Paulo, lá vem o Tricolor, é como Osvaldo, Luiz Fabiano pediu, na entrada da grandeira, tentou fazer ligação, para a cara do gol, chegou a azar, o Tricolor, o Santos, a Alivinha fica fora da grandeira, lá vem o Bruno, Bruno na tabelinha, aperta com o Tibero Santos, amigo Internato, vai embora, abre para Denilson, marcação foi soltada, e na metade do campo, lá vem, bateu, bateu travado, o Tito, o Patito, ela ficou para a Toró, e tocar na bola, para o Tibero São Paulo, e vem outra vez, Tricolor, da esquerda para a direita, abre para Paulo Belen, da pera direita, lá vem o Paulo, para Cacemiro, aposta de guarda, voltou com o Tibero São Paulo, lá vem o Tricolor, para a tentativa, além da metade do campo, se organiza, Adriano chegou, de novo, para cortar a trajetória da bola, para o Tibero Santos, tocar na bola, no campo de defesa, vem de novo, São Paulo, Osvaldo na bola, domina, para Cacemiro, para a entrada da grandeira, dominou, Luiz Fabiano, está sem goleiro, Luiz Fabiano, tentou bater para o gol, na rede, pelo lado de fora, ele pintou a zaga, pintou o goleiro, estava o gol vazio, ele triplou o goleiro, ficou sem ângulo, o favoroso botou na rede, pelo lado de fora, é tiro de meta, para o Santos cobrar, amigo internato, do Urbano Caldeira, vem Santos, errado, Adriano na bola, sobrou para Luiz Fabiano, tentou dominar, na entrada da grandeira, chegou por baixo, a zaga de via, mas está madurinho, o gol do São Paulo, gente, pelo amor de Deus, por pouca, essa bola não entra de novo, vai ficar aqui, para o timeiro Santos, navegar do campo de defesa, hora certa na vila, 4h43, no meu relógio, tirando o placar, em nome de Cori Interiores, móveis planejados, revenda exclusiva Italínia, acesse aí, coriinteriores.com.br, tem muitos vídeos, para você navegar, e eu apresentando, Cori Gira, na vida, Santos, zero, São Paulo, zero, Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol, pela internet, ponto com, ponto br, Jornada Esportiva ao vivo, pois é, junto aqui, com a J.D. Esportes, retransmitindo a minha voz, nesta tarde, a Web Rádio Moca, time que é comandado, pelo Marcelo Santos, e a Web Rádio ST Esport, time que é comandado, pelo J. Alves, 40 voltas, estamos marcando, 40 voltas, da etapa primeira, nada de gols, amigo Internauta, todas as quintas, às 4h30 da tarde, na Dias TV, tem Objetos e Memórias, com ela, Roseli Bueno, Objetos e Memórias, não vão deixar eu te esquecer, acesse aí, Objetos e Memórias, Objetos e Memórias, pra sempre eu vou estar com você, hoje é, todas as quintas, às 4h30, Objetos e Memórias, com Roseli Bueno, lá vem o Tricolor, na marca de 42, Oswaldo empurra, pra tentativa de bola, pra Luiz Fabiano, tentou, tabelinha pra entrada, na grande, ela vai disparar, pra cara do gol, vai bater, vai bater, bateu travado, bateu, vem Bruno, o Léo foi empurrado, o árbitro tá parando o jogo, pra apontar uma irregularidade, deixa eu dar um abraço aqui, pro Mica, pro William, lá da gridmotors.com.br, uma linda loja, em Itu, você que precisa comprar luvas, né, pra pilotar sua moto aí, uma jaqueta, um capacete, é uma loja espetacular, e também tem um e-commerce, gridmotors.com.br, um abraço William, um abraço Mica, estão aqui navegando, curtindo o futebol pela internet. Quase 45, vai acabar Felipe Anderson, na bola, tentou, faz a ligação, pra entrada da grande, Luiz Fabiano, esticou, a perna comete, falta. O árbitro tá parado o jogo, ele ficou reclamando ali, e o árbitro foi lá. O árbitro, uma serra parecida de Souza, foi lá, apontou o dedo, e falou, fica na sua, cara. fica na sua, senão vou dar um amarelinho, pra você, já, já. O árbitro, vai acabar o primeiro tempo, no estádio Urbano Caldeira, pita o árbitro, acaba o primeiro tempo, no estádio Urbano Caldeira, placar de zero, pro Santos, zero, também pro time do São Paulo. Destaques, intervalo é com você, Marcelo Santos. Intervalo de partida, na Vila Belmiro, né, o jogão, de bola, entre Santos e São Paulo, e pela manhã, a Web Rádio Moca, acompanhou, a partida entre, Juventus, e Aldax. O Juventus não foi feliz, perdeu, placar de 3 a 0, e nesta ocasião, eu estive ao lado de Wagner Herói, e de Raoni Pacheco. Wagner, o que aconteceu hoje, na rua Javari? Juventus, um time apático, Marcelo. O Juventus deixou o Aldax, tomar conta do jogo, deixou o Aldax, tomar gosto pelo jogo, e simplesmente, não fez reação, aos gols tomados, 3 gols aí, em falhas, da defesa do Juventus, 3 gols em contra-ataques, da equipe do Aldax, e realmente, o que falta ao Juventus, é um pouco mais aí, de atitude dentro de campo. Principalmente, porque o Ferreira, ele muda muito a equipe, ele muda muito a postura da equipe, o posicionamento, o esquema tático, e principalmente, as escalações, sem necessidade de alteração, e por isso, os jogadores, acabam perdendo aí, o padrão técnico, padrão tático do jogo, e a equipe, acaba tendo o desempenho comprometido. Por isso, a gente viu, Juventus 0, Aldax 3, o Juventus chega, a quarta partida, em casa, sem vitória, então, o Juventus tem uma situação, ainda mais complicada, que é, ter caído de terceiro, para quinto lugar, no grupo 4, da Copa Paulista, chegará, a última rodada, para jogar contra o Atlético, Sorocaba, fora de casa, dependendo do resultado, de outras partidas, e principalmente, precisando vencer, a qualquer custo. A situação, líder da Copa Paulista, conquistou 15 pontos, na primeira, no turno, dessa Copa Paulista, e apenas 5, nesse retorno. Realmente, a gente fica preocupado, e fica um pouco decepcionado, com esse desempenho do Juventus, porque a equipe tinha tudo, para estar na liderança, da Copa Paulista. O Raul Lipacheco, que narrou esta partida, na Web Rádio Moca, também fala um pouquinho, o que aconteceu na Rua Javaré. Boa tarde a todos, que acompanham também, a transmissão da JD Sports, com a equipe do Jarbas Duarte. Marcelo, o que aconteceu, foi o seguinte, o Juventus, ele tem uma certa, um certo desconforto, de jogar em casa, não sei o que aconteceu, nessa segunda fase, na fase de volta, da Copa Paulista, saindo parte de grupos ainda. Ele conseguiu resultados importantes, a gente estava fazendo uma análise aqui, com torcedores também, resultados importantes, na parte de ida, vencendo partidas fora de casa, como o Nicolau Alayon, que venceu, o Aldax por 1x0, e hoje aqui sofre 3x0, perdeu para o Palmeiras B, também aqui, sofreu com o Grêmio Osasco aqui, então o que acontece, falta acertar o moleque travesso, e essa falta de acerto, ocupa muito do Ferreira, a gente também discutiu isso, com os torcedores, ele consegue atrapalhar, os seus jogadores, pois muitos não sabem, a posição ideal, para jogar, graças ao trabalho do treinador, essa é a minha opinião, e acho que o Juventus, se acertando durante a semana, conseguindo um resultado positivo, lá em Sorocaba, já que o Atlético Sorocaba, já conquistou a sua classificação, que pode ajudar o moleque travesso, eu acho que tem tudo, para o moleque travesso, estar participando da segunda fase, da Copa Paulista, e quem sabe, melhorar, e conseguir um título, aí no finalzinho do ano. Está aí portanto, o Wagner Herói, e também o Raoni Pacheco, que participaram, da transmissão, da Web Rádio Moca, viu Jarbas? Bom, ficamos por aqui, vou ali tomar uma água, na sala de imprensa, do Santos, comer uma coxinha, uma esfirra, talvez, não sei, e volto já já, para o segundo tempo, desta partida, entre Santos e São Paulo, aqui, na JD Sports, porque aqui você sabe, o futebol, ah, o futebol é pela internet, Jarbas Duarte. Muito bem Marcelo, abraço aos companheiros, aí da Web Rádio Moca, que estiveram aqui, no nosso intervalo, de Santos e São Paulo, 0 a 0, no estádio Urbano Caldeira, na nossa jornada esportiva, pela JD, e eu vou aqui, fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, e volto já já, com os melhores lances, nessa primeira etapa, você sabe aqui, o futebol é pela internet, e eu vou aproveitar também, para facebookar com você, que navega, aqui na nossa transmissão esportiva, pela JD, o futebol é pela internet, nós estamos aqui, às quartas, aos domingos, com o melhor, evidentemente, do campeonato brasileiro, com os principais jogos, com cobertura, aqui da JD, o futebol é pela internet, os outros jogos, o Botafogo vai vencendo, o Náutico 2 a 0, o Internacional, vai perdendo, para o Fluminense, pelo placar de 1 a 0, ainda hoje, teremos, Vasco da Gama e Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras, Esporte Cruzeiro, e também teremos, o Atlético, pegando o Atlético de Goiás, pegando a Portuguesa, nós tivemos, ontem, três jogos, a Ponte Preta, empatou em 2 a 2, com o Figueirense, o Curitiba, acabou vencendo, o Flamengo, por 3 a 0, e o Corinthians, venceu por 3 a 1, o Grêmio, Porto Alegrense, completando, amigo internauta, essa 23ª rodada, da temporada 2012, jogo claro, que você curte aqui, pela JD, eu vou fazer o seguinte, terminando de renderizar, aqui os melhores momentos, eu vou Facebookar com você, olha aqui quem está navegando, o Edgar, ouve a nossa transmissão esportiva, em Curitiba, alô Edgar, a Soninha Oliveira, diz quem vence, é o Santos, a Thalita Castro, também está navegando, alô Tiogo, Tiogo, não é o Tiogo, é o Tiago, Tiago Paiva, legal, a Soninha Felipe, também está navegando aqui, a Tatiana Santini, a Thaís Connes, uma mulherada que navega, e ouve a nossa transmissão, aqui pela JD, você sabe, o futebol vai pela internet, então vou para o intervalo, e volto já já, aqui na nossa transmissão esportiva, está vendo ele, que é de Goiânia, e tem uma das vozes mais bonitas, do rádio e da TV, está chegando ele, Nilson Ribeiro, aqui no intervalo, da nossa jornada esportiva, pela JD, você sabe, aqui o futebol pela internet, antes do Nilson Ribeiro, eu queria fazer apenas, uma colocação, para você que está navegando, e está buscando, o aplicativo TuneIn, lá na, na Apple Store, então você coloca lá, TuneIn, né, baixa esse aplicativo, é gratuito, você pode ouvir, a rádio que você quiser, inclusive, a JD Esport, seu futebol pela internet, está certo? Então lá, TuneIn, no aplicativo da Apple, gratuito, tanto para o iPad, com o iPod, né, ou até mesmo, pelo seu iPhone, está vindo aí, Nilson Ribeiro, é isso aí, Jarbas Duarte, Web Rádio, quer conhecer, o mundo inteiro, através do seu computador, se informar, e ficar 100% por dentro, do que está rolhando, então, é só teclar, www.rádios.com.br, 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 o mundo das rádios, na tela do seu computador, rádios.com.br, 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 o mundo ouve, Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil, jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet, .com.br, eu vou navegar, hora certa na vila, vai começar o segundo tempo, amigo internauta, 5 e 7 da tarde, apita o árbitro, Eu ouço, tu ouve, nós ouviu. Web Rádio. JB Esportes. O mundo. Jamais, um narrador expulsivo, que transmite emoção, Pois é, sou eu, aqui pela JD Esportes, pela Web Rádio Moca, e também pela Rádio, Web Rádio STI Esportes, formando a rede de rádios, com o futebol, comando do futebol pela internet, em nome de Azegi, você cidadão do mundo, Lá vem o Tricolor, quase na marca de duas voltas, Denilson para Jadson, dominou na entrada da grande, era para a tentativa de Denilson, vai bater, bateu no Denilson, ficou assustado o cara, o São Paulo está meio mole, para bater essa bola, hein gente, pelo amor de Deus, uma chance de abrir o placar, no comecinho, na segunda etapa, no West Side Urbano Caldeira, mal a bola rolou, quase a bola entra Marcelo, o André Jarbas, que voltou recentemente, a equipe do Santos, tem cinco gols, em sete partidas, realizadas, aparece o Santos, Adriano na tabelinha, o Luiz Fabiano, pegou o rebote de novo, o time do Sampão, não aperta, lá vem Cortes, abriu para Luiz Fabiano, dominou, vai fazer para o Sampão, invadiu, bateu, catou o goleiro, segura o goleiro Rafael, pelo amor de Deus gente, mas que jogada hein, numa velocidade, segura o goleiro, e pelo Voxer, que é o aplicativo aqui da Apple, o Roque Duarte, está ouvindo, alô Roque, alô Sida, está aqui no Voxer, navegando e curtindo o futebol, pela internet, alô Roque, alô Sorocaba, vem de novo, lá vem o São Paulo, lá vem o Tricolor, Osvaldo na bola, tentou a tabela outra vez, lá vem São Paulo, na tabelinha, Osvaldo vai disparar para o gol, vai bater, por cima, o gol foi fora, Osvaldo, você ficou enrolado aí cara, mata essa bola, senão ela te mata filho, pelo amor de Deus, ficou enrolado cara, ele caiu, mas não simulou, virou de meta para o Santos, né Marcelo? Jarbas, o Corinthians venceu ontem, jogou partida diante, da equipe do Grêmio, que é treinada pelo Vanderlei Luxemburgo, e o Corinthians venceu por 3 a 1, o jogo foi realizado, no estádio do Paquembu, ontem, às 9 horas da noite. Agora é o Santos que aperta, vem Peixe com a tentativa de Gerson, para a tentativa de Bruno, vai cruzar na cara do gol, vai bater, bateu travado cara, voltou a jogada da esquerda, para a direita de novo, vai ficar para o Bruno tocar, na bola do campo de defesa, além aqui da metade do campo, você navegando e curtindo o futebol, JD. Japa, eu, na capital ao sertão, hora certa na vila, agora 5h17 no meu relógio, girando o placar, em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Itu, ali tem um bife a par mediana, meu amigo Betrão, que é dos deuses, quintas, sextas e sábados, tem rodízio de pizza, com música ao vivo, restaurante Meninos, giro placar do estádio da Vila, Santos e São Paulo, 0x0. Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet, ponto com ponto BR. É uma falta para o Santos, Felipe Anderson na bola, pela perna direita para o gol, foi fora, pelo amor de Deus, a bola passou numa velocidade, perto, muito perto, é tiro de meta, amigo internauta, Paulo Miranda pega o rebote, ela vem outra vez, o time do São Paulo, ela vem o tricolor, Paulo, Paulo não evitou essa deribola, existe uma reclamação lateral, vai ficar para o time do Santos cobrar, aqui pela direita, campo de defesa, a torcida do Peixe, está empolgadíssima na Vila, é o torcedor da Vila, empurrando o Santos, eu tenho aqui, o internauta, infiltrado, foi um enviado, é o teu enviado no meio da torcida, é o Santos, buscando o gol da Verdura, na estádio Urbana Caldeira, aparece para a marcação, voltou o time do São Paulo, Luiz Fabiano, tocou na bola, caminhou, dá a lenda metade do campo, botou de novo para Casemiro, perdeu Casemiro, para Delinho, só posso ir embora, voltou, aparece Vitor, para tocar na bola, Norte diz, e ar, ela foi em linha lateral, arremessou Marual, arremessou Marual, está apontando o árbitro, não é a estádio Urbana Caldeira, está parado o jogo de novo, Marcelo, Jarbas, o Luiz Fabiano, tem no Santos, a sua maior vítima, foram oito gols, em nove clássicos, disputados, vem de novo, a Nel Santos, cruzamento na entrada, na grande área Felipe Anderson, a bola dominou, na cara do gol, passou, na cara do gol, ela fica fora da grande área, sobrou a bola, de novo para Cacemiro, lá vem o São Paulo, vem tricolor, enganou o Adriano, Cacemiro tentou de bater, bateu para trás essa bola, pelo amor de Deus, Deus, Deus filho, você ganha para fazer isso, que isso, naquela época, lá, Roque, ele tentou de três dedos, na bola, ficou outra vez, para a zaga, outra vez sair jogando, no campo de defesa, e o Santos, vem de novo, André na bola, dominou para a cara do gol, vai bater, o Tolói se jogou, na metade da bola, no corredor, do caminho da bola, Everton Passos, tocou na bola, a posse de bola, fica para David, David Brás, tocou na bola, empurra, além da metade do campo, por Durval, domina o Santos, aparece o Peixe, vem de novo, marcação, solta para a tentativa, para o Victor André, tentou bater na cara do gol, chegou no meio do caminho, o Paulo Miranda, curtou de novo, a trajetória da bola, ela vai ficar outra vez, para o time do São Paulo, sair jogando, no estádio, Urbano Caldeira, na vida famosa, amigo internauta, você navegando, e curtindo o futebol, JD, que rádio você ouve aí, hein? Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos, Web Rádio, JD Sport, aqui você ouve, a diferença, o São Paulo, vem de novo, solta a bola, com o Luiz Fabiano, tentou, tabelinha para a entrada, grandeira vai fazer, bateu para o gol, diz, e o zagueiro, foi para o escanteio, para o São Paulo, cobrar, aqui no estádio da vida famosa, escanteio, é para o São Paulo, Paulo Miranda, o Rodolfo, vem aqui para trás, o Jadson, com todo amor e carinho, vai para a cobrança, aqui pelo lado direito, autoriza o Marbetro, pertinho da galera, São Paulina, na vida famosa, cruzamento, tem cinco na área, cruzou para Paulo Miranda, para a cara do gol, Bruno Pérez, meteu a testa na bola, e o Léo, meteu de novo, também a testa na bola, Livia, tirando o perigo da entrada, era grande, ela tinha um três contra um, ela fica para Denilson, marcação solta, Rafael Toloi, tentou fazer a barreira, não consegue, Felipe Anderson, na hora de bater, está impedido, o cara, não estava valendo, absolutamente nada, no estádio Urbano Caldeira, Marcelo, o Bruno Pérez, que é lateral da equipe do Santos, disse essa semana, que acha que esse daqui, será um jogo muito difícil, mas que o Santos, tem trabalhado muito, para ganhar, vou repetir aqui, três mil, trezentos, não, seis mil, trezentos e setenta e nove, o público pagante, eu falei cinco mil, errei por pouco, escanteio, Jetson na bola, autoriza o árbitro, vai autorizar o árbitro, cruzou para o Luiz Sabiano, na entrada da grande, ela cruzou na cara do gol, e espalma o goleiro, uma defesa, eu diria, espetacular, do estádio Urbano Caldeira, o fabuloso, subiu, meteu a testa na bola, e o Rafa, Rafa é o goleiro do Santos, fez uma linda defesa, amigo internauta, você navegando, e curtindo o futebol, pela internet, hora certa, na baixada, agora, cinco e vinte e três, no meu rolo, já notou, cinco e vinte e três, girando o placar, em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Itu, bife à parmegiana, espetacular, rodízio de pizza, quinta, sexta, sábados, com música ao vivo, na Vila, Santos, zero, São Paulo, zero, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, o que você gosta de ouvir, explica o fim, jamais, um narrador expulsivo, que transmisse emoção, E aqui vem o Santos, Santos na bola, Bruno Pérez na bola, tentou fazer ligação, empurrou para André, dominou, vai fazer, fora, foi fora, desceu, uma zaga, escanteio, está apontando, o Rodolfo, está pedindo para sair, no lance anterior, está contundido o cara, por pouco, a bola não entra, amigo internauta, por pouco, não sai, o primeiro gol do Peixe, no estádio Urbano Caldeira, jogo está parado de novo, no estádio Urbano Caldeira, Marcelo Santos, o Leifranco, treinador de São Paulo, Jarbas também disse, que esse aqui é um jogo chave, e que a equipe do São Paulo, precisa somar pontos, fora de casa, para encostar no G4, e vem o Peixe de novo, Bruno Pérez, na tabelinha, cruzou para a entrada da grande área, subiu Casemiro, cortou Rasteiro, tirando o perigo, na entrada da grande área, a sobra fica outra vez, André na bola, o time do Santos, ainda tem o rebote, lá vem o Santos, Santos empurrou para Vitor, na entrada da grande área, o Everton chegou para cortar, cortar de novo a zaga, ela fica de novo para o Luiz Fabiano, pegar o rebote para o time do São Paulo, busca jogo para o Getson, pela ponta esquerda, lá vem a de Milson, tentou, Rafael de novo, por baixo, ela fica fora da grande área, solta a bola de novo, com o time do São Paulo, tentou para o Luiz Fabiano, vai fazer ligação, e de novo para a entrada da grande área, vai bater outra vez, na entrada da grande área, vai bater no cantinho, sai o goleiro, Rafael, segura o goleiro, e o Rafa foi gritando, deixa que é minha, que é minha, deixa, 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 sai o goleiro do Santos, segura e na marca, amigo internato, no estado urbano Caldeira, você navegando e curtindo o futebol, o J.D. Navega, eu vou navegar, pela internet, para a seta na vila, 5h29 no meu relógio, girando o placar, Jornada Esportiva ao Vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet, ponto com ponto BR, aqui na esquerda, campo de defesa, tem alteração do time do Santos, lá vem o Gerson, Gerson dominou, para a entrada da grande área, vai para o gol, vai fazer, vai fazer, não filho, bateu fora, direita do goleiro do Rafa, foi embora, pela linha de fundo, eu vou repetir, estou vendo um buraco, no meio do campo do Santos, e o São Paulo, está aproveitando aí, gente, já já, se a situação, continuar assim, o Santos vai levar um gol, 0x0, o placar do Estado Urbano Caldeira, alteração aqui, o Léo também vai sair, será, teremos duas alterações aqui, jogo está parado, no Estado Urbano Caldeira, alteração processada, vem de novo o Santos, Bruno Pérez, na bola, dominou, para a entrada da grande área, para a tentativa, Rogério, catou, largou, catou, largou, catou, largou, sai a zaga, cortando a trajetória da bola, fica fora da grande área, de novo o Santos, pentou, pentou, rebote com o Vitor, apareceu o Léo, para cortar a trajetória da bola, para aliviar, e aí o São Paulo pegou, rebote da esquerda, para a direita, vai ficar, amigo internauta, além da metade do campo, e a torcida do Peixe, vai empurrando o Santos, na vila, placar de 0x0, no Estado Urbano Caldeira, e vem o São Paulo, vem São Paulo de novo, vem Tricolor de novo, na esquerda, para a direita, Luiz Fabiano, para o Osvaldo, Osvaldo dominou, na cara do gol, vai fazer, na rede, pelo lado de fora, outra bola, na rede, pelo lado de fora, tirando o torcedor, do alívio, torcedor do Santos, ficou aliviado, porque a bola foi, no cantinho, de perna esquerda, na rede, pelo lado de fora, muito pouco, para o Osvaldo, fazer o gol de abertura, no Estado Urbano Caldeira, cabe ambos, para a marca de 30, voltas do ponteiro, amigo internauta, etapa final, placar de 0x0, para o time do São Paulo, os outros jogos, o Botafogo, vai vencendo o Náutico, 2x1, o Internacional, vai perdendo, para o Fluminense, amigo internauta, pelo placar de 1x0, os outros jogos, daqui a pouco, Vasco e Bahia, Atlético, Mineiro e Palmeiras, Sport e Cruzeiro, Atlético, de Goiás e Portuguesa, jogos que já realizados, na cobertura, dessa rodada, a ponte preta, empatou com o Figueirense, o Curitiba, venceu o Flamengo, e o Corinthians, venceu o Grêmio, vai ficar, amigo internauta, na direita, do seu campo, de defesa, 0x0, o placar, do Estado Urbano Caldeira, na Vina Famosa, vem Jetson, na bola, tentou fazer ligação, de novo, vai bater, na hora de bater, de novo, bateu travada, a zaga, ela vai ficar, amigo internauta, aqui na direita, no seu campo, de defesa, para o Bernardo, tocar na bola, Bernardo, empurra a linha, abertada do campo, vem de novo, na tabelinha, lança a bola, da esquerda, para a direita, olha o posicionamento, vai disparar, para o gol, para o Gortecinho, rola o cara, não houve nada, não houve nada, não houve nada, amigo internauta, vai ficar, outra vez, para o Luiz Sabiano, ah, é o Luiz Sabiano, na bola, vem Luiz, Aperta Luiz Fabiano, para a entrada, na grande, ela vai bater, para o gol, vai bater, desarmado, na URAGAR, ele dominou, até bonito o lançamento, e para o Jadson, na hora de bater, era para ter feito, de primeira, né, esperou um pouquinho, caiu, não houve nada, segundo o árbitro, jogo, está parado, no estádio Urbano Caldeira, por um outro momento, né, Marcelo? Jarbas, a torcida São Paulina, acha que o Lucas, já alcançou aquele status, fundamental, né, de insubstituível, mas o Ney Franco, acha que é um pouquinho diferente, apesar dele, gostar bastante, do futebol do Osvaldo, O Santos vem de novo, André, dominou, na entrada da grande, André vai fazer, está ele, o goleiro, o gol, ele, o goleiro, o gol, ele, o goleiro, o gol, foi fora, foi a direita, do goleiro Rogério Senni, foi embora, pela linha de fundo, o tiro de beta, está apontando o árbitro, amigo internauta, eu, Horaceta na Vila, agora 5h39 no meu relógio, Girando o placar, Em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Tu, almoçar ali é uma delícia, a noite tem pizza, e o bife a parmesiana é dos deuses, Robertão, dá para comer de joelho, cara, pelo amor de Deus, na Vila, nada ligou, Santos e São Paulo, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ouvir, jamais, o narrador expulsivo, que transmite emoção, pois é, sou eu, estou aqui, navegando pela JD, o futebol vai pela internet, com o Web Rádio Moca, a Web Rádio STI, formando a rede de rádios pela internet, com o comando do futebol, JD, Adriano está indo embora, João Pedro está entrando no Santos, jogo está parado de novo na Vila, alteração no Peixe, estamos aqui, mais uma jornada, ouvindo esse grande clássico, Santos e São Paulo, com o maior grito de gol, da internet, e do rádio do Brasil, um grande abraço, Jarbas Duarte, ô Betão, que prazer em ouvi-lo aqui, cara, obrigado, meu amigo Beto, um velho amigo, abraço para toda a família aí, Betão, que saber, saber que você está ouvindo aí, e ouvir a sua voz, a internet é assim, você viu, através do mestre, o Betão, fala ao vivo, aqui na nossa jornada, é o futebol JD, você sabe, hora certa na baixada, agora 12 para 6 no meu relógio, girando o placar, em nome de restaurante Meninos, bem no centro de Du, almoçar ali uma delícia, alô Luiz Tavares, alô México, alô Carlão, alô G, navegando e curtindo o futebol, o J ali no restaurante Meninos, o centro de Du, aqui na Vila Santos e São Paulo, 0 a 0. Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, JD Esportes, vem, 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 Jarvas Duarte, o maior gol do Brasil, 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 Pois é, estou aqui, pela JD Esportes, pelo Web Rádio Moc, pelo Web Rádio STI, formando a rede de rádios pela internet, com o comando do futebol, JD, o David Obrás, pedindo a bola ali, para cobrar mais, rápido, finalzinho do jogo, na Vila, amigo internauta, nada de gols, 42 agora, finalzinho do jogo, é uma falta para o Santos cobrar, Bernardo na bola, tirou para o gol, e, espalma o Rogério Ceni, Douglas evitou a saída de limona de novo, ela fica para o Santos com o Felipe, que defesa do cara, pelo amor de Deus, Rogério Ceni, evita o primeiro gol do jogo, no finalzinho, o São Paulo pega o rebote, aposta de bola, voltou para a tentativa de bola, com a Denilson, solta a bola da esquerda, para a direita, o Lizinho vai ficar, vai ficar na zaga, o time do Santos, tocar na bola, a torcida do Peixe, vai empurrando o Santos, como pode, e a torcida tricolou, cantando, com o hino, 0 a 0, o placar do estádio Urbano Caldeira, amigo internauta, na nossa jornada esportiva, aqui da esquerda, para a direita, volta o time do Santos, o estádio Urbano Caldeira, olha o Bruno, Bruno na bola, dominou na entrada, da grandeira, Bruno vai fazer, invadiu, bateu, foi fora, o Bruno, ele dominou, foi ao fundo, passou rasteiro, o Rogério ficou olhando, o zagueiro falou, vai, 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 não, não foi, o Rogério, se ele só ficou olhando, ela foi embora, pela linha de fundo, o árbitro está apontando, tiro de meta, no estádio Urbano Caldeira, 43, vai acabar o jogo, é uma falta, para o Santos cobrar, e deixa eu mandar também, um abraço para o Humberto Perina, meu amigo Perina, passou na nossa cabine também, fazia um tempão, que eu não vi o amigo, eu trabalhei aqui, em Santos, em 87, 88, 89, pela Rádio Cultura, depois tive uma passagem, pela tribuna, pela clube, fiz, velhos amigos, por aqui, tem uma falta, para o Santos cobrar, vai autorizar, o árbitro, Marcelo Aparecido de Souza, é quase com o mini escanteio, cobrança foi feita, na cara do governador, saiu, diz, oh, ela foi fora, e o Luiz Fabiano, está sentindo o ombro, Bernardo, vai para a cobrança, amigo internauta, escanteio, é para o Peixe, Bernardo, na bola, diz, o Azaga, dominou na cara do gol, e falta, Duval, chegou empurrando, todo mundo, Osvaldo, está indo embora, está vindo, Cícero, 16, mais uma alteração, no jogo, amigo internauta, vamos a 48, mais uma chance, do time do Santos, uma cobrança de falta, busca a pressão, do Santos, é uma falta, perigosíssima, vai autorizar, o árbitro, o cara chega, o Bernardo, pegou a bola, beijou, é uma falta, para o Santos, São Paulo, tem 10 em campo, Bernardo, autoriza o árbitro, Marciana, aparecido de Sousa, atirou para o gol, João Pedro, meteu uma testa, na bola, escanteio, quando, amigo internauta, apeta o árbitro, acaba o jogo, na Vila, Santos, zero, São Paulo, também zero, amigo internauta, deixa eu aproveitar, para pegar um destaque final, obrigado mais uma vez, Marcelo Santos, legal Jarbas, voltamos na próxima quarta-feira, em mais uma jornada esportiva, até lá, até lá Marcelo, obrigado, quero um grande abraço, e eu, encerrando a nossa jornada, lembrando que o Botafogo, vai vencendo 3 a 1, Náutico, o Internacional, vai perdendo para o Fluminense, 1 a 0, daqui a pouco, Vasco e Bahia, Atlético, Meneiro e Palmeiras, Sport, Cruzeiro, Atlético de Goiás e Portuguesa, a ponte empatou com o Figueirense, ontem, o Curitiba venceu o Flamengo, e o Corinthians, venceu por 3 a 1, o time do Grêmio, é isso aí, amigo internauta, obrigado mais uma vez, pela grande audiência, Rodrigo Sérgio em Cuiabá, o Erigar em Curitiba, o Pedrinho em Atibaia, o Betão, meu amigo Betão, também ligou e participou, da nossa jornada esportiva, um abraço a todos vocês, Júnior Capela, e Mogi das Cruzes, Gustavo Benato, enfim, torcedores que navegaram, e mandaram um recado, aqui na nossa jornada esportiva, para encerrar, está vindo ele, uma das vozes mais bonitas, do rádio esportivo do Brasil, e também da TV, para fechar é com você, Nilson Ribeiro, é isso aí, Jarbas Duarte, até a próxima jornada, não pude de sintonia, aqui toca, que você gosta de ouvir, jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR. E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal